Olá, o presidente Michel Temer já está em Hamburgo, na Alemanha, para participar da Cúpula do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do planeta. Na chegada ao hotel, o presidente conversou rapidamente com a imprensa e disse que as discussões entre os países do BRICS e do G20 sobre temas como o meio ambiente e fortalecimento das relações internacionais são destaques. Só para dizer que tem muito gosto em aparecer a esta região do BRICS, que é a primeira coisa que vamos fazer, onde vamos discutir naturalmente a questão intra-BRICS para o desenvolvimento desta região dos países e de igual maneira participar desta grande região que é o G20, e certamente alguns temas fundamentais para os países componentes do grupo serão debatidos, entre eles, o meio ambiente. Presidente, como a senhora avalia a posição do Brasil na G20 depois de um tempo de crise econômica e política? Muito boa, crise econômica e política nos Estados Unidos. Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Não existe crise econômica? Não, pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo emprego, estamos crescendo indústria, estamos crescendo o agronegócio. Antes de iniciar a agenda oficial do evento, Michel Temer teve outro compromisso. O presidente se reuniu com chefes de Estado de governo do BRICS. O grupo econômico é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, Michel Temer destacou a importância do fortalecimento do bloco nessa época de incertezas no cenário internacional. Quero começar, senhor presidente Xi Jinping, por cumprimentá-lo, porque a presidência de turno chinesa tem garantido continuado dinamismo ao BRICS. Em momento global, marcado por persistentes incertezas. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo. A abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Diante de nossos problemas, escolhemos o caminho mais responsável, que construímos em constante interlocução com o Congresso Nacional e com o conjunto da sociedade. Escolhemos caminho que passa por maior e melhor integração aos fluxos globais de comércio e investimentos. O BRICS é espaço capaz de traduzir nossos esforços individuais em ganhos conjuntos. É exemplo do quanto se pode alcançar com disposição pragmática na busca de resultados tangíveis, em favor do desenvolvimento, em favor do bem-estar de nossos povos. O novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas mostram de modo concreto o que podemos fazer juntos. São conquistas que temos de consolidar, são conquistas que firmam o BRICS como fator de estabilidade da economia internacional. Nesta cúpula do G20, ainda mais do que em ocasiões anteriores, será importante que o BRICS se apresente ao mundo de modo firme e coeso. Será importante que renovemos nosso compromisso com o sistema multilateral de comércio e, naturalmente, com o êxito da Conferência Ministerial da OMC em Buenos Aires. Será importante que renovemos também nosso engajamento no combate à mudança do clima e na implementação do Acordo de Paris. Será importante, enfim, que renovemos nossa determinação em transformar a Agenda 2030 em práticas e políticas efetivas. Este encontro é demonstração evidente do vigor do nosso grupo, da vitalidade de nosso constante exercício de consertação. O Brasil atribui elevada prioridade ao BRICS. Vemos a cooperação intra-BRICS como valioso instrumento para multiplicar oportunidades, não apenas na área financeira. Temos aqui também terreno fértil para cooperar nos campos do comércio, do investimento, da inovação, ciência e tecnologia. Estou certo, seguro, aliás, de que a cúpula de Xiamen representará mais um importante passo no aprofundamento do BRICS. Os amigos chineses e os amigos dos demais países integrantes do BRICS podem contar com todo o apoio e todo o entusiasmo do Brasil. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a viagem do presidente Michel Temer à Alemanha para participar da reunião do G20 ou no nosso próximo Boletim às 10 horas da manhã. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.